Tem só que pedir Tem que fazer Tem que fazer É, tem que ficar com dó Mas nesse corpo Eu não estou falando dele Eu não estou aguentando nada Nossa, eu estou quebrada Não tem nenhum remédio para eu tomar Tem dentro da minha bolsinha Ah, minha mãe, estamos dando Obrigada